Atenção para essas imagens, as imagens que abrem o nosso balanço geral desta sexta-feira. Hilda Mandarino, Zona Norte de Londrina. Relógio na tela, presuntinho, estamos ao vivo. A polícia chamada para socorrer um bebezinho. O pequeno Heitor de 11 meses tinha se afogado. A polícia na casa, o desespero. E você vai acompanhar a partir de agora todo o resgate. Os policiais vão tentando, a criança acabou engolindo muita água, viu? Vai dirigindo e vai levando ela atrás aqui, vai? A mãe foi junto na viatura. Isso aconteceu agora há pouco no Hilda Mandarino. Zona Norte de Londrina. Deixa o Jesse na tela para mim, para você que está chegando agora. Vem um, vem um, vem um pai, vem um pai. Eu tenho que ter. Vai, vem, mete palmo, mete palmo. Dentro da viatura, um corre-corre danado. Continua, continua aí, trabalhando. Bota a frase na tela, pelo amor de Deus. É o momento do socorro. Você acompanhar ao vivo aqui na RIC. Corriste, pelo amor de Deus, que está errada a frase. Deus do céu, 11h53. Parou, estou fazendo, tio. Parou, estou fazendo, tio. Só me enrevei. Levo o professor. Estou respirando, gente. Componha assim comigo. Estamos com a criança aqui. Está sendo com o RIC. Estamos indo para o barco, brincadeira do sol. Está vendo, está vendo? Está respirando. Está respirando. Está chorando. Morrendo o plano a Deus. Está respirando. Cidaçã! Está respirando aí! Vira, vira, vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! Vira, vira! Vira, 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 vira! Vira, 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 vira! da mãe e do pai, que a gente também viu nas imagens, e também de duas médicas aqui do hospital, que estão aí prestando todo o suporte, todo o apoio, todo o tratamento necessário para que o Heitor saia dessa aí com vida, saia bem, sem nenhum tipo de sequela, sem nenhum tipo de problema. Uma outra pessoa que está com o Heitor, Juliano, é o soldado Almeida. Ele é o policial que aparece com a criança nas mãos e fazendo aquela manobra, para que ela desafogasse, para que ela cuspisse aquela água que estava obstruindo as vias aéreas e, consequentemente, estava impedindo o Heitor de respirar. Ele está no banco de trás da viatura, nas imagens, fazendo as manobras com a mãe do lado. E é ele, inclusive, o responsável por dizer que a criança tinha voltado a respirar, por agradecer e também por comunicar isso à mãe. Depois da viatura, a gente consegue perceber que o Heitor é transferido para uma ambulância do SEAT. A chamada VR do SAMU vem logo atrás, junto com o médico. O Heitor, então, é trazido às pressas pelo SEAT, junto com o auxílio do SAMU, aqui para o Hospital do Coraçãozinho. Aqui na frente, Juliano, há instantes atrás, a gente encontrou o tenente Emerson Castro. Ele que estava no banco da frente da viatura da Polícia Militar, nas imagens que a gente recebeu. E o tenente, então, conversou com a gente. Trouxe detalhes de todo esse atendimento feito pela Polícia Militar. Um ato heróico realizado pelos três policiais, o soldado Almeida, o motorista da viatura, que, infelizmente, eu ainda não tenho nome, e o próprio tenente Emerson Castro. Os três fizeram uma verdadeira força-tarefa que culminou no salvamento dessa criança, que segue sendo atendida aqui no Hospital do Coraçãozinho. Tenente Emerson Castro esteve aqui e trouxe mais detalhes. A gente gravou uma entrevista com ele e é isso que a gente confere agora. A gente fala aqui da frente do Hospital do Coraçãozinho, para onde essa criança vem encaminhada numa ambulância do SEAT. É um menino de apenas 11 meses de idade, que acabou se afogando depois de cair numa piscina, dentro da própria casa. Ao meu lado, o tenente Emerson Castro, um dos policiais heróis, que fizeram toda a diferença para salvar a vida desse menino. Castro, as imagens de todo o trabalho, elas são muito emocionantes. São imagens que mexem, eu acho que, com qualquer um. Para o senhor, que estava dentro da viatura, deve ter sido muito delicado acompanhar toda a situação e depois o alívio deve ter sido muito grande, né? Exatamente. A responsabilidade é muito grande. Nós não somos profissionais de salvamento, né? Não somos da área médica. Mas, por sorte, a gente tem um conhecimento leve, mas um policial militar, o soldado Almeida, que estava dentro, já no caminho, a gente já estava fazendo feedback, se ele teria condições, então, de gerenciar esse salvamento, de realizar as manobras que seriam necessárias. E como tudo aconteceu? Durante o patrulhamento, o Copom repassou a ocorrência de que uma criança estava afogada e os familiares não estavam conseguindo conversar com o SEAT ou o SAMU. E, por isso, a brevidade de uma viatura para chegar até o local e ver se poderia fazer esse encaminhamento e até mesmo realizar as manobras necessárias. No caminho, um veículo Fusion acabou abordando a equipe e, desesperado, pediu para que a gente seguisse ele. A gente entendeu que poderia ter relação, então, com aquela situação e acabamos acompanhando esse Fusion. Quando esse veículo chegou em frente à residência, era a mesma que havia sido repassada pelo Copom. O pai achou que a casa estava sendo roubada e o susto dele, a emoção dele, foi igual a nossa, ao ver o filho desfalecido. O filho tinha apenas 11 meses e havia caído na piscina e estava afogado. Graças à manobra que foi realizada pelo soldado Almeida, essa criança aí, no caminho, dentro da viatura, o soldado Almeida foi realizando as manobras e a criança já voltou a respirar dentro mesmo da viatura. A gente, no caminho, com o Sirene, Giroflex ligado, briga, manda todo mundo sair da frente, xinga, tem gente que está perdida, desorientada, não sabe o que está acontecendo, o que faz, e a gente tem que brigar porque tem um motivo muito maior que as pessoas, muitas vezes, não sabem o que é. Uma vida está em jogo. Uma vida estava em jogo e, por questão de segundo, é que ela pode ser salva ou pode ser perdida. E, por sorte, ali no caminho, o Ciat, que estava deslocando para a socorrência, acabou se deparando com as viaturas, né? E ali a gente já fez a transferência dessa criança, desse paciente, para mãos mais habilidosas, já que eles estão lidando na labuta diária com esse tipo de situação. Mas a criança já estava respirando, graças a Deus. O que é emocionante é ver a reação da mãe... Começar a orar ali, né, Tenente? Começar a orar de recuperar o seu filho, né? Já a gente chegou na casa, todo mundo desesperado, dizendo que já tinha feito de tudo e não sabia mais o que fazer. Não tinha coragem, né, de sair. As pessoas ficam paralisadas, ficam congeladas. E a gente, que não é permitido se emocionar, também nos emocionamos. É de carne e osso, né, Tenente? Todo mundo é de carne e osso. É de carne e osso. Não tem como dizer que tem que ser frio, que tem que ser profissional, que não é permitido se emocionar. E tem que ser sempre racional. Isso é impossível, ainda mais numa situação como essa. A gente se arrepia, na hora a gente chora, a gente se emociona também. Mas vai fazer parte da nossa história esse momento glorioso, que é salvar a vida. Só quem esteve presente, testemunhou, estava fazendo a diferença, era essencial para que essa vida fosse salva, é que vai entender o que isso significa. É um dos momentos mais gloriosos que um profissional pode ter em sua vida. É contar, né, na sua história, contar com essa história de resgate, de salvamento, de ressuscitação de uma criança como nessa situação. Bom, vamos voltar ao coraçãozinho ao vivo. Guilherme Batista, as últimas informações que você tem no pequeno Heitor, que está sendo atendido nesse momento. Juliano, as informações trazidas pelo assessor de imprensa do hospital, são as seguintes, ele está estável. Ainda é um caso bastante grave, que inspira cuidados, mas felizmente o pequeno Heitor, ele não precisou ser entubado. Nas próximas horas, ele deve passar por diversos exames, justamente para garantir que ele realmente está se recuperando bem. E pelo menos nesse primeiro momento, o pequenino vai continuar internado aqui no hospital, sendo acompanhado de perto pela equipe médica do Hospital do Coração. Como eu disse anteriormente, duas médicas estão aí responsáveis por esse caso do Heitor. É um caso realmente bastante delicado. A informação é de que ele engoliu bastante água, ficou diversos minutos aí desacordado, como a gente conseguiu perceber nas imagens. E a situação é essa. Se por um lado é um caso que ainda inspira cuidados, um caso que ainda é considerado grave aqui pela equipe médica, por outro lado, a situação é de que o quadro do menino é estável, e que felizmente ele não precisou ser entubado. Uma outra informação é a saída, Juliana, a qualquer momento, do soldado Almeida, o grande responsável pelas manobras que culminou no salvamento dessa criança. A gente já entrou em contato com ele lá dentro, ele pode sair a qualquer momento, e assim que a gente tiver mais novidades, quem sabe uma entrevista aí com o policial herói, a gente volta daqui, Juliana. Combinado, Guilherme, a qualquer momento você volta com mais informações, meio-dia e cinco. A gente fez questão de abrir com essas imagens que a gente recebeu agora há pouco. E eu vou mostrar de novo as imagens, até para mostrar um trecho que não foi ao ar, no final, o momento da chegada da viatura de resgate, aqui no Hospital do Coraçãozinho, tá? Eu fui para lá, o nosso Paulo Monteiro, e a gente mesmo filmou com o celular, tá? A nossa equipe toda mobilizada nesse salvamento. Põe desde o início, por favor. Desde o início, o momento do resgate, meio-dia e cinco. Não no começo, gente, quando a polícia está chegando na casa. Vamos para o comecinho do BT. O momento que a polícia recebeu a informação e foi chamada de um mandarino na zona norte de Londrina. Estamos chegando no local. Vizinhos já estavam em frente à casa, a família estava desesperada, eram muitos gritos, todo mundo pedindo ajuda, porque essa criança estava muito, gente. Estava numa situação muito delicada. Ela já quase não respirava mais. Agora vai se apurar como é que foi o afogamento, mas nesse momento a preocupação é com o socorro. O próprio senente Emerson Castro pede para o pessoal ali, então traz a mãe na viatura e vamos socorrer. Na própria viatura. A gente vai levando ela atrás ali, vai. Vai, vai atrás, vai atrás. É a corrida pela vida, está com a responsabilidade da polícia. É a corrida pela vida, até porque não dava para esperar o Seat chegar ali. Olha o desespero da mãe. Uma criança de 11 meses. A mãe está aqui, a mãe está aqui. A mãe está aqui, a mãe está aqui. Continua, continua aí. Vai, vai, vai. Não, balança, deixa eu fazer, deixa eu fazer. A polícia seguiu com tudo, até encontrar ali nas proximidades da Avenida Rio Branco a viatura do Seat, tá? E ali dentro eles tentando com algumas manobras. A criança aos poucos foi voltando a respirar, graças a Deus. Por isso eu digo que não seria possível esperar a chegada do Seat no local. Agora imagina, a emoção, a necessidade de chegar cada vez mais rápido no socorro com essa criança e a responsabilidade dos policiais. Sobe o áudio do vídeo para mim, Codorito. O áudio do vídeo, por favor. A mãe comemora ali, a criança começa a respirar no meio do caminho. E você vai ver agora o momento em que eles encontram essa ambulância do Seat e eles vão retirar essa criança e entregar para o cuidado dos socorristas. É óbvio que os policiais militares têm um treinamento para um socorro numa situação emergencial como essa. Mas o Seat foi para lá e com equipamentos dentro da ambulância, com equipamentos dentro da viatura, para que esse socorro pudesse ser feito. Gente, é um momento de muita atenção, tá? Olha só quando eles encontram o pessoal do Seat. O próprio soldado Almeida, que já está com a criança, com o pequeno Heitor no colo, ele desce, já nesse ponto aí na Arthur Thomas, pararam o trânsito ali para colocar essa criança dentro da viatura. A mãe acompanha de perto, tá? A mãe só agradece a Deus nesse momento e aos policiais pelo socorro rápido. Eles vão fechar agora a ambulância. A mãe vai junto lá para acompanhar. O pai também foi, tá? O pai foi seguindo ali a ambulância. Ele ficou do lado de fora, ele é consolado pelos policiais. Veja só o momento em que a mãe aparece ali agora, dizendo para o pai. Ele está respirando, tá, meu amor? Ele está respirando, graças a Deus. Esse momento agora, sobe o som. Graças a Deus. Ele está respirando. Meio dia e nove. E ali ele ficou na ambulância até que ele pudesse ser estabilizado. Enquanto isso, a regulação era informada. Regulação é um setor que define para onde vão as pessoas que precisam de socorro, em que hospital que tem vaga. Decidiram por trazê-lo aqui para a zona sul de Londrina, no hospital do Coraçãozinho. Essa já é a Avenida Demar de Barros, tá? Eu fui ali para frente do hospital, que fica pertinho da Nossa Rica. Eu fiz essas imagens com o celular mesmo. A viatura vai um pouco à frente, onde tem um retorno ali. Para voltar, essa viatura do SEAT, ela está escoltada pelos médicos, pelos profissionais do SAMU. Eles não saíram do lado um instante sequer, tá? Porque se fosse necessário, a viatura do SEAT parava e os médicos do SAMU voltavam ao trabalho, tá? Olha o momento da chegada aí. Sirena aberta! Eles vão entrar aí. Sobe o som, por favor! Entram no hospital. E aí, gente, esse é um momento de muita emoção, tá? O nosso Paulinho Monteiro estava junto. E ele chegou no momento que eu estava deixando esse ponto aí, onde eu fiz as imagens. O que foi esse momento aí, Juliano? É o momento que os bombeiros, que o SEAT, o pessoal está tentando correr a todo custo, porque um segundo ali pode significar salvar ou não a vida dessa criança, né? Então, eles vêm e ali o próprio SAMU vem meio descontando a viatura, porque eles precisavam chegar rapidinho. Apesar da distância, no momento da regulação entendeu que aqui haveria mais condição de cuidar dessa criança, que precisa, né? Imediatamente depois desse afogamento, de algo muito específico. Vamos torcer para que ela se recupera. Tô bem. Essas imagens aí já são do nosso Rony, do nosso cinegrafista, e mostram o momento em que o pequeno Heitor desceu, tá? Desceu da viatura do SEAT, foi levado ali para o interior do hospital, a equipe médica já aguardava, o pessoal do SAMU, o pessoal do SEAT, o próprio soldado Almeida. E aí, nesse momento, gente, a gente torce, torce muito, tá? Para que esse salvamento heróico da polícia, realmente, até pela rapidez com que ele foi feito, signifique que o pequeno Heitor possa estar bem, não tenha sequelas, fique tranquilo. Os pais estão nesse momento lá dentro, o soldado Almeida está lá dentro, o Guilherme está no hospital do coraçãozinho. Assim que eu tiver condições, eu quero tentar conversar com o soldado, quero tentar conversar com os familiares dessa criança, e queria pedir a você agora, tá? Põe para mim, por favor, aqui, o nosso WhatsApp, presuntinho 99121-0893, para você que está me vendo agora. Você pode mandar aplausos, pode mandar as mãozinhas juntinhas, coração. Eu quero pensamento positivo, Eu quero, nesse momento, parabenizar e agradecer os policiais por esse salvamento heróico. Eu quero, nesse momento... Adriana, deixa a imagem aqui, o WhatsApp, a gente põe na tela daqui a pouco, deixa a imagem aqui para mim, desse salvamento, meio-dia e doze, momento de emoção dentro do carro, né? Em que a mãe estava tentando ali, que essa criança voltasse a respirar, do lado dos policiais, 99121-0893, divide a tela para mim aqui, eu quero todo mundo junto comigo agora, nessa corrente de bem, nesse momento em que a gente tem que pensar positivo, agradecer, claro, a todos os policiais, especialmente a esses que salvaram a vida desse bebezinho, não tenho a menor dúvida, tá? Se não fosse um socorro rápido aí, essa criança teria morrido ainda na casa. Ela estava sem respirar no momento que os policiais chegaram. E a gente foi acompanhando isso de perto, nessas imagens, tá? Então, esse é o momento, sim, da gente parabenizar os policiais e da gente rezar. Você que é católico, reze, você que é evangélico, ore, você que é de qualquer outra religião, tenha o pensamento positivo, que é isso que a gente precisa nesse momento. O pequeno Heitor está lá agora, na mão dos médicos, dentro do nosso hospital do coraçãozinho, e eu tenho certeza que daqui a pouco, a gente vai ter boas notícias direto de lá. Eu tenho a mais absoluta certeza disso, tá? Mas eu preciso de você agora. Tem uma região inteira junto com a gente, a gente está percebendo pelo WhatsApp, tem muita gente emocionada com essa história, e a gente fez questão de mostrar o vídeo, sem nenhum corte, tá? Sem absolutamente retirar nenhuma imagem, obrigado ao Felipe, nosso chefe do operacional, foi ele próprio que sentou na ilha lá, que fez essa edição, e em alguns momentos a gente quis tampar o rostinho da criança, né? Até não era necessário nesse momento, acho que a história é mais forte que tudo, mas eu preciso de você agora. Eu acredito na força do pensamento positivo. Eu acredito, ó, nessas mãozinhas juntinhas que estão chegando, nesses aplausos, nesses corações, pode ter certeza, lá dentro, eu tenho certeza que o Heitor está recebendo tudo isso agora. Eu tenho a mais absoluta certeza que ele está recebendo todo esse carinho, todo esse amor que está chegando através do WhatsApp, que está chegando através da TV. Meio dia 14, deixa eu voltar ao vivo com o Guilherme Batista aqui. Guilherme, o Almeida já saiu, o soldado que fez esse resgate, os pais, obviamente, devem permanecer lá dentro. Alguma nova informação? A nova informação, Juliano, é a seguinte, o avô do Heitor, acompanhado possivelmente de um tio, de um outro parente, os dois acabaram de chegar aqui bastante emocionados, bastante desesperados, eles entraram aqui no acesso principal do Hospital do Coraçãozinho, foram informados de que o Heitor realmente estava internado aqui, e aí eles desceram lá por baixo, justamente onde a ambulância, ela entrou aqui no hospital. Eu até desci lá para ver, e ali é o Centro de Especialidades Pediátricas, muito possivelmente onde o Heitor continua internado e sendo tratado nesse momento. Então, o avô, eu sei que é o avô, porque eu cheguei, eu questionei, o senhor é parente do menino, da criança, ele falou, eu sou o avô, bastante emocionado, bastante preocupado com toda essa situação, ele acompanhado de um outro parente, então eles chegaram por aqui, receberam a informação e desceram, estão então juntos nesse momento com o pai e com a mãe do Heitor, acompanhando todo esse atendimento, repetindo, duas médicas estão debruçadas sobre esse caso, a informação é de que a criança não precisou ser entubada, está aí no quadro estável, mas ainda é uma situação que inspira muitos cuidados. é um caso ainda considerado grave aqui pelo hospital. O soldado Almeida, até onde eu sei, Juliano, a gente não saiu aqui da frente, ele continua lá dentro. Uma viatura da polícia veio até antes, junto inclusive com o tenente Emerson Castro, para ver se o soldado gostaria de acompanhar o tenente aí, até para outras entrevistas, e o soldado informou que nesse momento ele gostaria de continuar ao lado da família, ao lado do Heitor, acompanhando a evolução do menino. Assim que eu tiver mais novidades, eu volto daqui, Juliano. Daqui a pouquinho, Guilherme, prioridade absoluta para você, para a gente seguir acompanhando detalhes dessa história, que eu tenho certeza que o que todo mundo de casa quer saber é como está o pequeno Heitor. Volta comigo aqui, Adriano. Já, já, eu vou estar de volta lá no hospital com o Guilherme Batista. Meio dia, 16, agora...